Olá, bom dia. Vamos falar aqui do nosso sistema de coleta de dados para sistemas de GPS. Ele opera com cabo USB, a energia vem pela alimentação USB. Ele utiliza duas antenas de GPS, que a gente pode visualizar aqui. Tem um sistema de proteção de combinação híbrido aqui, de nossa patente de diversidade. E tem um detalhe importante aqui que eu queria demonstrar aqui, que é o sistema de precisão aqui. Agora aqui é o software coletando os dados. A gente está com o índice de 2.6, 1.8. Só que qual que é a sacada aqui? A gente está em um ambiente indoor aqui. Zero de visualização de satélites aqui. Lá está a janela do laboratório, bem distante, uns quatro metros daqui até lá. E as antenas operando aqui, ó. Nosso modo de diversidade aqui, eu vou tampar aqui as antenas, ó. Mesmo você tampando uma antena, ó, ele continua coletando dados. É legal para obstrução, né? E vou tampar outra aqui agora. Vamos tampar uma antena, sei que tem sinal, né? Vou tampar outra lá. Ele degrada, mas não perde sinal. Então o equipamento aqui ideal, né? Para coleta de dados, para drive testing, sistemas celulares. É ideal também para equipamentos de sincronismo, para bolsa de valores, clock de bancos e redes grandes de computadores, né? Sistemas digitais. Ideal também para sistemas agrícolas, máquinas de coletadeira, etc. Onde você não perde o sinal de GPS em potes alguns. Aqui está a constelação, ó. Ó, para esse nível de 2 aqui, ó. Para sistema indoor, está super excelente, ó. Achei da 1.7, ó. Indoor. Outdoor, esse nível abaixa mais ainda. Então, ó, é mais satélites por menos. Eu queria aqui agradecer, ó, aqui por você ver nossos vídeos, né? Aproveita que inscreve-se no nosso canal. É uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, Brasil, com recursos próprios, sem utilização de bancos, né? Sistemas BNDES, etc. Porque só quem já precisou sabe a dificuldade que é conseguir financiamento público ou privado. Um abraço aí, muito obrigado aí, por ver nossos vídeos, tá? E de alguma forma você contribui para o nosso desenvolvimento aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Então, sistemas de GPS com diversidade e proteção de antenas. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente!